O governo fez o leilão da concessão da rodovia Dutra e da rodovia Rio Santos ontem lá em São Paulo. Foi um leilão muito concorrido, teve uma baixa de preço significativa, foi um sucesso. Mas será que realmente é o melhor? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo BitZero e pelo Canetinha Comedor de Recruta do EB. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a rodovia Dutra é a rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. É uma rodovia longa e era terrível antes da privatização. Em 1996 foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma das primeiras grandes rodovias a serem privatizadas no Brasil e isso melhorou muito a Dutra. A Dutra hoje realmente tem uma qualidade muito melhor do que era. Então, aliás, isso pode ser dito de todas as rodovias aqui do Rio de Janeiro. Eu andava de carro na época, eu cheguei a pegar aqui no Rio. A Dutra eu nunca andei muito de carro porque é meio longe, eu sempre preferia ir de avião ou de ônibus. Mas eu sempre fui muito para Minas, então eu pegava muito a Rio Teresópolis e a Rio Petrópolis e as rodovias eram terríveis. Antes da privatização era muito triste. O risco que você tinha de estourar pneu e coisa e tal com um buraco na pista era realmente alguma coisa terrível. Depois de privatizadas, ok, você tem que pagar o pedágio, mas as rodovias melhoraram muito. É aquela velha história de você ter competência natural do governo. O governo, lógico, não tem competência para fazer isso se você deixa na mão do governo. Ele acaba usando esse dinheiro para enriquecer funcionário público e deixar a rodovia acabar. Em tese, não deixa de ser um absurdo você pagar pedágio porque em tese você já paga um monte de impostos que deveria também contribuir para a manutenção das estradas. Mas sejamos pragmáticos, é o que eu falo. Imposto, meu amigo, é dinheiro roubado seu. Uma vez que roubaram o seu dinheiro, não vai para lugar nenhum, acaba. Então é melhor você ter uma empresa privada cuidando da rodovia, porque pelo menos você tem uma rodovia. Você tem uma confiança que aquele negócio lá vai funcionar. E realmente melhoraram muito, principalmente a Rio Teresópolis, que passou a ter pelo menos a maior parte dela pista tripla para subir, pista dupla para subir, pista tripla contando a descida junto. Então isso realmente melhorou muito na subida de Teresópolis. E a Dutra também vai ganhar novas pistas na Serra das Araras, que é o ponto mais sensível realmente da viagem entre Rio e São Paulo. Parece que faz parte desse pacote justamente obras na Serra das Araras para ter três pistas na subida da serra. Por que a serra é um problema? Porque essa rodovia, muito caminhão transita nessa rodovia, e na subida da serra é uma serra puxada, a Serra das Araras, e daí os caminhões começam a ficar muito lentos, e aí começa um caminhão a atravessar, ultrapassar o outro, e aí você, como carro, não tem como ultrapassar, porque estão os dois ocupando as duas pistas, e realmente é uma situação bastante complicada. A ideia é botar três pistas ali na Serra das Araras, então isso é realmente uma coisa muito positiva para ajudar no trânsito. Enfim, é lógico, o que eu acho? Eu acho que isso daí não deveria nem ser concessão do governo. A pessoa construiu a estrada, deixa qualquer pessoa construir a estrada onde ela quiser, comprar terra, fazer estrada e coisa e tal, e ela cobra pedágio. Pronto, esse é o modelo anarco-capitalista, esse é o modelo libertário. Não precisa de governo fazendo concessão e coisa e tal. Essa história do que o governo fez concessão, por que o governo precisaria fazer estrada? É a velha história. Eu tenho até um vídeo sobre isso, quem vai construir as estradas, porque essa é uma dúvida muito grande de muita gente por aí, lá no meu outro canal, o Ancapsu Classic, em que eu explico os três pontos. O que consiste em construir uma estrada? Primeiro, você planejar o traçado da estrada. Segundo, você ter acesso às terras onde vai passar essa estrada. E terceiro, você efetivamente construir a estrada. Então, a questão de decisão de por onde vai passar a estrada é irrisória. Eu expliquei lá que, na verdade, a maior parte das estradas, elas não são planejadas pelo governo. Simplesmente, o governo recorre a locais que as pessoas já usam e apenas constroem uma estrada naquele lugar. Segundo, comprar as terras continua requerendo comprar as terras. É verdade, o governo hoje tem o poder de desapropriar terras. E isso pode ser uma coisa que uma pessoa privada não teria esse poder. Mas se você parar para pensar, na verdade, isso é uma coisa positiva, porque é um absurdo o governo conseguir comprar de você a sua terra pelo valor que ele quiser. Desapropriação é isso, o governo estipula o valor que ele acha que vale aquela sua terra e fala, não, agora é minha, está aqui o dinheiro, mas é o dinheiro que eu acho que vale. Isso é um absurdo. Não é assim que funciona a propriedade privada. Se é a propriedade privada da pessoa, ela vende se ela quiser, pelo preço que ela quiser. Ah, e se o cara não vender e não puder fazer a estrada? É, aí não faz a estrada. Não pode desrespeitar a propriedade privada. Esse é o princípio libertário da coisa. E terceiro, construir a estrada em si, essa é a parte mais simples, né? É justamente para isso que tem pedágio, que tem controle e coisa e tal. E aí muita gente fala assim, ah, mas então ninguém conseguiria construir estrada porque ninguém venderia a terra. Olha a questão das ferrovias, que tem um MP também recente do governo que libera autorização para a construção de ferrovias e já tem um monte por aí sendo construídas pela iniciativa privada. Justamente por quê? Porque ficou na mão da iniciativa privada, o cara vai lá, o cara traça o trajeto, o cara compra a terra ou chega em algum tipo de acordo com o dono da terra desde que o dono da terra deixe passar a ferrovia ali, não tem problema nenhum. E, no final das contas, aquilo ajuda todo mundo, constrói-se a ferrovia e ponto final. Então, é a possibilidade de que todo mundo ganhe com uma rodovia. Ou seja, um proprietário que não queira que a rodovia passe pela terra dele está sendo burro, ele está desvalorizando a própria terra. Uma estrada, uma rodovia valoriza a terra da pessoa. Então, no final das contas, não é um problema real esse tipo de coisa. E, por final, quem constrói a rodovia mesmo também é o cara da concessionária, é o cara da empreiteira. Já são empresas privadas hoje. O governo não tem, ou pelo menos, graças a Deus, não tem empresas de construir estrada. Eu acho que alguns municípios ainda têm. Mas o governo não tem mais empresas públicas de obras. Ele contrata empreiteiras para fazer isso. E já são empresas privadas que constroem estradas. Então, não tem nenhuma dificuldade nisso daí. Bom, então, no caso aqui do governo, acho extremamente positivo. Bom que vai diminuir... Foi a própria CCR, que já é a dona hoje da Dutra. Ela ganhou a própria concessão. Ela conseguiu comprar novamente a concessão. Ela vai ter que investir 15 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato. O que inclui a via lá, a subida da Serra das Araras triplicada, com três vias. E também a duplicação do trecho da BR-101, que é a Rio Santos, entre o Rio e Angra dos Reis. Então, vai ficar um acesso mais fácil até Angra dos Reis. Aqui, ela pegou o trecho da BR-716, que é a Dutra, e também a BR-101, que é esse trecho aqui, entre o Rio de Janeiro e o Batuba, sendo que ele vai duplicar o trecho até Angra dos Reis. E, então, é uma coisa bem positiva, muito bom para todo mundo. Eu só acho que, além disso, ele pagou não sei quantos milhões para o governo. Vai pagar não sei quantos 1,77 bilhão para o governo. A outra que era que competiu com ela foi a Eco Rodovias. Não conseguiu chegar perto do valor. Isso aqui não seria necessário. Eu acho que seria muito melhor se ela reduzisse ainda mais o preço no mercado privado. Se ela não tivesse que pagar a concessão ao governo, o pedágio, acabaria sendo ainda menor, porque a interesse da rodovia baixar o pedágio para passar mais gente por lá. Então, é isso aí. É uma coisa positiva, não deixe de ser positivo. Poderia ser melhor? Sempre poderia ser melhor, né? Melhor mesmo. Vai ser daqui a pouco. Daqui a pouco a gente está chegando no capistão. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.